Um abraço para os parceiros da Guarda Municipal de Louvira. Nós somos a equipe do Canil da Guarda Municipal de Cabruva. Nós viemos hoje fazer uma apresentação para vocês. Muito gratificante para nós estarmos aqui, poder demonstrar um pouco do nosso trabalho. Estou juntamente com meu parceiro, o GM Egídio, e com a GM Lopes. Nós trouxemos para vocês hoje os cães Iron, que é esse que está aqui, e o Dragon, que vai se apresentar daqui a pouco. A nossa apresentação vai ser dividida em três partes. Primeiro a gente vai fazer uma demonstração de obediência. Depois nós vamos demonstrar o trabalho de falo, então, e posteriormente a mordida, que é a parte mais legal, todo mundo gosta de ver o coleguinha aí tomando uma mordida, né? Queria dar um recado para vocês, um minutinho da atenção de todos. Para aqueles que têm medo, pavor, raiva, ódio, trauma de cachorro, pode ficar tranquilo. Nossos cães são extremamente dóceis, tá? E apesar da cara fechada e da cara de bravo, o meu parceiro também é dócil, não vai fazer mal para ninguém no dia de hoje, tá bom? Nossos cães nunca morderam ninguém, mas é sempre bom lembrar que para tudo na vida tem uma primeira vez, né? Então a gente pede para não puxar o lado, puxar a orelha e não montar em cima como se fosse cavalo, e vai dar tudo certo, beleza? Vamos nessa? Podemos começar? Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estar fazendo uma demonstração para vocês, de dar obediência do cão, como ele é usado no nosso dia a dia. Demonstração do centro e do beida. O vica. A obediência do cachorro aí. O aqui. Pode bater palma aí. Aplausos 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 Pode bater palmas, pessoal Mais palmas Mais energia nele sobe A alimentação está melhor para vocês Ele balança o rabinho Fica muito feliz Toda vez que bate palmas Ele fica bem potente Pode bater palmas Fazer algumas informações para vocês O Arlon é um cão da raça Pastor Belga de Balinoá Está quase com 4 anos de idade Está lá no canil da Guarda Municipal Desde os 7 meses Ele é filho de um outro cão nosso O Aruque Recentemente foi campeão de faro No campeonato de pés de polícia De Campinas É uma salva de palmas para ele O seu cachorro foi um pouquinho sem educação A gente chegou, não cumprimentou você Não cumprimentou ninguém Primeiro pessoal A gente vai precisar de alguns voluntários Com muita coragem Em preferência alguém que já tenha filho Vocês vão entender na hora certa Vamos lá Vamos fazer o corredor Vamos começar só com você Vamos demonstrar como vai ser isso aí Só com você primeiro Vamos lá Agora a gente precisa de mais um voluntário aí Para começar esse corredor Vamos ver se a gente consegue bater o nosso recorde hoje São 5 o nosso recorde Que legal Oi gente Será que dá? Ai meu Deus Nossa Calma de palma bem forte Gosto Qualquer coisa você se junta aqui Oi gente Eu tô achando que tem muito homem aqui Então se escondendo Vamos pegar uma galera mais adulta agora Vamos ver se os caras tem coragem Depois da hora da gordinha Que os caras tem coragem Aí vamos lá Bora aí Pessoal no final da cena da alimentação Legal Legal Então a gente foi informado Lá no final tem um painel A gente vai estar lá esperando vocês Para fazer as fotos Beleza? Uma salva de palmas para o Ivan Vamos Pessoal Pessoal agora a gente vai fazer A montagem da pista de faro aqui para vocês Vou explicar como vai ser Vai vai A hora que eu falar Você vai falar assim Procura A salva de palma para o Ivan Bora Bora Vamos lá Vamos procurar essa bolinha Cara Vamos lá. Uma salva de palmas. Como é seu nome? Luísa. Vamos lá Luísa. Vamos chamar o Iron? Vamos chamar bem forte assim. Vem Iron. Vem Iron. Será que ele vai achar a Luísa? Não. Eu também acho que não. Obrigado Luísa. Fechou? Vamos lá pessoal. Esse aqui é o Draco. Nosso palmo mais antigo. Ele está com a gente há nove anos. Vamos lá. Vou fazer uma simulação agora. Atenção cidadão. Larga o refém. Eu vou dançar o cachorro. Eu vou dançar o cachorro. É o último aviso. Eu vou dançar o cachorro. 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 Conseguiu. Vamos lá. Hoje a gente vai se recompor ali. A gente vai fazer mais uma demonstração. Agora a gente vai pegar... Deixa eu pensar. Normal nos dias atuais né? Está com oito anos já. A gente sabe né? Oito anos de profissão agora. Não é fácil. Como é que é o nome do nosso amigo corajoso aí? Beto Corvo. Beto Corvo. Vamos lá Beto. Pode se posicionar ali na frente. Deus te abençoe. Vamos lá. Atenção cidadão. Vou lançar o cachorro. Se prepara. Vai. 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 Boa. Saúde boa pro Beto e pro Drago aí pessoal. Muito legal. Muito legal. Eu acho que eu faria correndo. Vem aqui Lopes. Pessoal se eu quiser abrir um espacinho aí. Abre o braço e corre. Tá? Vamos lá. O chão é fofinho. Cuidado com as crianças. Corre Lopes. Quero boobs. Mas com as canais de duas pessoas preençam. Faz tempo completo. Obrigado.